Nosso Deus, obrigado Pai por estarmos aqui, obrigado pela Tua proteção, obrigado porque temos aí a liberdade de estarmos na Tua casa nesse sábado para Te louvar. Os momentos que se seguem sobre o estudo da lição, que o Teu Espírito Santo continue entre nós, que possamos fortalecer o nosso conhecimento, o nosso entendimento da Tua Palavra, para que possamos defendê-la, explicá-la e orientar aqueles que ainda não a conhecem. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa semana a gente estudou aí um tema ressurreições anteriores à cruz e eu pergunto até para você, você já começar a refletir, na primeira lição quando a gente fez lá na classe, eu até falei para o pessoal, o nosso grande desafio ao final desse trimestre é poder explicar para qualquer pessoa sobre o estudo da morte. A gente convive com pessoas aí de outras religiões, com conhecimento diferente do bíblico, outras religiões que nem, outras pessoas que nem acreditam na Bíblia e tem outras crenças sobre a morte, então é muito importante que você estude cada semana para que no final desse trimestre você tenha toda a condição de falar desse tema à luz da Bíblia. E eu queria começar conversando com o professor Leandro aqui, para você, Leandro, na tua visão, a lição dessa semana, a gente viu ali, a gente tratou de algumas ressurreições do Velho Testamento, do Novo Testamento, o que que o autor, qual a intenção do autor aqui na quinta lição, ressaltar esses episódios aí? Bom dia a todos, essa lição achei uma das mais importantes, porque com ela, o doutor Tim quer nos mostrar o seguinte, que em nenhum desses eventos milagrosos de ressurreições, existe qualquer indicação da possibilidade de uma vida consciente fora do corpo, nenhum desses eventos, e uma outra coisa muito curiosa, desses eventos de ressurreições no Antigo e Novo Testamento, a ênfase é na ressurreição de filhos, não sei se vocês pararam para anotar isso, só ali Lázaro, que não faz menção ali dos pais deles, mas menção de filhos, Deus, porque Deus sabe que não existe dor maior para um pai ou uma mãe do que perder um filho, então quando ele enfatiza no Antigo e Novo Testamento, ressurreições de filhos, ele traz no seguinte, ó meu filho, eu sei o que é sofrer, eu sei que a dor que você sentiu é muito grande, mas a minha promessa de ressurreição é para os seus filhos também. De capa a capa, digamos assim, a Bíblia deixa essa clareza, né? É. Muito bom. Agora, professor Leandro, a gente, a lição tratou várias histórias, né? A gente tem ali, começa com Moisés, depois Elias, Eliseu, aí havia a Nainha, aí o episódio da filha de Jairo, até chegar em Lázaro. Mas eu gostaria que a gente gastasse uma boa energia do nosso tempo no fator Moisés, vamos repassar os outros, é claro, mas também depois em Lázaro. Porque o episódio de Moisés, quando a gente vai para Deuteronômio, a gente vê ali, muito claro, Moisés com 120 anos, ele morre e é sepultado em um lugar escondido, essa é a expressão ainda, né? Isso mesmo. Mas a gente sabe que a igreja grega, ela deu um outro significado para esse momento, separando como se houvesse dois Moisés, um corpo e uma alma. A gente sabe que tem outros líderes religiosos na atualidade, você conhece alguns aí, que também questionam essa ressurreição corpórea de Moisés. Então, para quem pega esse texto e vê ali, a Moisés morreu, ok, mas e a luz da Bíblia, como que eu provo que esse Moisés físico foi para o céu? Gostaria que a gente explorasse agora essa etapa aqui. Isaías, é muito importante nós provarmos isso, por quê? Por que os críticos fazem questão de negar a ressurreição de Moisés? Pelo seguinte, se for comprovado que Elias, isso já é claro de ver na Bíblia, né? Elias foi vivo para o céu, de 2 Reis 2, 1 a 11. Se nós provarmos que, além de Elias, Enoque e Moisés também foram para o céu de forma corpórea, acabou a doutrina da imortalidade da alma. Então, eles têm que fazer um esforço absurdo para provar que Moisés, por exemplo, tem outras correntes, mas, por exemplo, Moisés apareceu em espírito no monte da transfiguração. Agora, por que que isso é inviável? Primeiro, se Moisés aparecesse em espírito, Cristo estaria numa sessão espírita. E se Cristo estivesse numa sessão espírita, ele estaria desobedecendo ao que ele mesmo ensinou no Antigo Testamento, de que não se deve se comunicar com mortos. Alguém disse assim, ah, mas Deus pode. Não, Deus não pode fazer isso. Porque se Deus diz que é abominável a comunicação com mortos, como que ele vai praticar algo abominável? É a mesma coisa aquele pai, aquela mãe imprudente, né? Que diz assim para o filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, não pode ser um espírito de Moisés, primeiro, pelo motivo de que Jesus não participaria de uma sessão espírita. Segundo, quando lemos o relato de Lucas 9, Isaías, aqui tem uma coisa interessante. Quando diz que Moisés e Elias apareceram a Jesus, até o conteúdo da conversa é apresentado. Então, Cristo está conversando com seres reais. E o conteúdo da conversa era o sacrifício pelo qual Cristo passaria. Outro detalhe que devemos considerar, Quando Pedro diz ali, ele fica meio sem saber o que fazer, diante daquela situação, ele fala assim, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Imagine fazer uma tenda para uma alma penada. Não tem lógica nenhuma fazer uma tenda para uma alma, ou para um espírito incorpóreo ficar nessa tenda, durante a noite. E a outra linha de evidência, que é a mais forte, é a de Judas 1,9. Ali, quando diz assim que, Miguel, né, contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, tem que ter muita imaginação, para acreditar que Deus estava brigando com o diabo por causa de um corpo morto. O cara tem que ter uma... O cara não tem senso de noção, né, para dizer que a briga... Ah, não, eu vou ficar com o corpo morto. Não, sou eu que vou ficar. Eu vou ficar, sou eu que vou ficar. Não, a palavra disputa no grego, ela deixa um negócio muito claro ali. A palavra disputa é uma demanda legal, judicial. Então, o que estava em discussão ali? Era o direito de Moisés ressuscitar ou não. Não era simplesmente uma disputa por um corpo morto. Porque a palavra disputar no grego envolve uma demanda legal. E o diabo tinha um argumento. Ué, como é que você vai ressuscitar ele, se ele é pecador? Não só ressuscitar, como é que você vai ressuscitar ele, e levar ele para o grego, agora você é um pecador. Então, o diabo não estava discutindo porque não tinha argumento. Ele tinha argumento. E ele se sentia dono também. E ele se sentia dono, né, porque o ser humano na morte é cativo dele, né. Só que Cristo falou mais ou menos o seguinte em outras palavras. Olha, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender, mas você vai entender depois. E aí foi realmente, no momento em que Cristo morre na cruz, Isaías, que ele garante a permanência de Moisés no céu. Porque se Cristo no Getsemane desiste, Deus Pai ia ter que chegar para Elias, Enoque, Moisés. Olha, filhos, eu sinto muito, vocês vão ter que voltar. Porque eles foram para o céu com uma espécie de cheque predatado. E Cristo paga o cheque na cruz. Alguém precisava pagar. Alguém precisava pagar. Então, o espírito de Moisés ali no monte é uma coisa absurda, gente. Uma coisa absurda, não tem lógica. Não existe nenhuma pessoa no céu sem o corpo. Enoque foi com o corpo, Gênesis 5, 24. Elias foi com o corpo, segundo o rei, capítulo 2. E Judas 1, 9, quando mostra essa disputa legal. Ou seja, a legalidade ou não da ressurreição de Moisés, prova que ele estava lá também com o corpo. Então, a doutrina da imortalidade da alma não se sustenta. Porque não tem como provar que é possível ter pessoas no céu sem o corpo. Por isso a ênfase em algumas religiões, então, em distorcer essa crença. Distorcer e negar. Tem gente que chega a dizer que Jesus teve só uma visão de Moisés lá no monte. Ou seja, é mais ridículo ainda. Se a na visão está discutindo se o conteúdo da conversa, o sacrifício de Cristo, é óbvio que era uma pessoa literal. E é bem claro ali no texto, e a Eliott fala, que Moisés representa aqueles que vão para o céu tendo conhecido a morte, e Elias representa aqueles que vão para o céu e que não conhecerão a morte. Então, imagine, Cristo conversa com uma pessoa real, no caso Elias, mas daí conversa com uma visão chamada Moisés. Ou seja, o cara tem que ter muita imaginação, porque ele está numa barbaridade dessas. Até seria uma visão coletiva, né? Porque Pedro também viu, teria que ser uma visão coletiva. Uma visão coletiva, né? Agora, a lição, tem uma citação de Ellen White, que diz assim, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Me fala um pouquinho dessa apreensão de Satanás aqui. Ó, Satanás, ele... O termo que eu vou usar não é o correto, mas é o que mais se aproxima para eu poder explicar para você alguma coisa, tá? Não é que Satanás seja doente, tá? Mas olha, eu vou usar um termo psicopata, tá? Ele tem prazer no sofrimento e na dor. Então, ele chegou num nível de corrupção, né? Que ele tem prazer no sofrimento e na dor. Então, veja, ele tinha sido expulso do céu. Ele ficou louco, porque ele queria estar lá, pintar e bordar, né? E aí, ele vê alguém que é pecador, sendo ressuscitado, ele não estava muito claro na mente dele de que maneira Deus ia resolver o dilema de ser justo e, ao mesmo tempo, ser amor. Não estava bem claro isso na cabeça dele. Então, ele se sentiu que, nossa, eu que tenho o domínio aqui sobre a morte, esse planeta, eu me tornei o príncipe deste mundo, né? Quando Adão e Eva pecaram, diz Jesus João 12, 31, né? Então, ele sentiu que a supremacia dele estava ameaçada, ou seja, se Moisés está sendo ressuscitado e levado para a glória, será que isso vai ser feito com mais gente e menos comigo? Já fui de lá, né? Um bom motivo para ficar apreensivo, né? Agora, é interessante que quando a gente vê... Para mim, o meu personagem predileto da Bíblia é Moisés, né? Então, quando a gente relembra essa história, eu sempre relembro, e eu acho que é uma aplicação para ser lembrada, que o sonho de Moisés era ter entrado na canaã terrestre, né? Ele lutou por isso toda a jornada no deserto, 40 anos com aquele povo, mas chegou aqui e morreu. Mas olha o que Deus faz, né? O sonho de Deus era muito maior. Muito maior. E isso é bonito para a gente, porque muitas vezes o nosso sonho não se realiza, a gente fica triste, fica sem entender o porquê, mas a gente precisa confiar que o sonho de Deus sempre será maior se nós confiarmos e nos entregarmos a Ele, né? Acho que essa é uma grande parte bonita da história de Moisés. É uma lição que temos que internalizar. Ele sempre tem um sonho maior para nós. Agora, Leandro, quando a gente fala ali dos dois exemplos do Antigo Testamento, o que que te chama a atenção nesse contraste aqui? A gente tem Elias, a gente tem Eliseu, tem duas mulheres de lugares diferentes, o que que você destacaria aqui desses dois milagres? Olha, esses dois milagres aqui, todas essas ressurreições, né? No Antigo e Novo Testamento, elas são pequenas amostras da ressurreição geral e final que vai acontecer na volta de Cristo. Então aqui é Deus já dando recados, olha filhos, isso aqui que eu estou fazendo, é um vislumbre do que vai acontecer depois. E o que me chama a atenção, por exemplo, neste relato de Elias, né? Em que ele é usado por Deus para ressuscitar o filho da viúva de Sarepa. Interessante, numa mulher pagã. Aqui Deus já está mostrando, né? Que ele não faz distinção de pessoas. Na Almeida, Revista Atualizada, esse texto ele é problemático para nós. Que entendemos que a morte é um estado de inconsciência. Na Almeida, Revista Atualizada, está assim. Diz que Elias se deitou sobre o menino para aquecê-lo, né? O corpo estava frio. E aí ele falou assim, rogo-te, Senhor Deus, que a alma retorne a este menino. E aí, você não tem como dizer que esta alma significa ser vivo? A alma, em Gênesis 2, 7, ela é realmente ser vivente, pessoa vivente. Mas quando Elias fala para a alma retornar ao menino, não pode ser assim, Senhor, eu rogo que a pessoa vivente retorne a essa pessoa aqui. Não tem lógica. Então, por que me chamou a atenção isso? Para explicar para os amigos aqui, que a palavra alma, ela tem um sentido primário, e vários outros sentidos na Bíblia. O sentido primário é o de Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, ele não tem alma, ele é. Tem sentido primário. Só que tem sentidos secundários. E aí, a nova Almeida atualizada, ela já deu uma melhorada nisso. porque a palavra alma, como usada em 1º rei 17, pela Almeida, revista atualizada, ela não é, ela não expressa bem o que o texto quer dizer. Porque a antropologia bíblica, queridos, não permite a existência de algo fora do corpo. Então, essa questão da alma retornar ao menino e ele viver de novo, isso é grego. O tradutor, influenciado por seus pressupostos, traduziu assim. Mas a nova Almeida, a nova Almeida atualizada, já deu uma melhorada nisso. Versos 21 e 22. E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Já não é alma aqui, é vida. O Senhor atendeu a voz de Elias e a vida ao invés de alma foi restituída ao menino e ele reviveu. A nova versão internacional também traduz alma aqui por vida. Aqui eu tenho uma outra tradução que é a nova versão transformadora. Por que que eu estou mostrando essas versões, queridos? Caso, quando um de nós não sabe alguma coisa sobre grego e hebraico, a melhor forma de você entender um texto difícil é você ter versões alternativas. Por quê? Porque alguns tradutores pegam melhor certas nuances do texto melhores do que outros tradutores. E a NVT, por exemplo, olha como ela traduz também esse texto aqui, ó. NVT é uma versão transformadora, ó. Em seguida, Elias se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a esse menino. Então, a NVT, a nova Almeida atualizada, a nova versão internacional, traduzem alma por vida. Com exceção da Tebe, que eu tenho aqui também, não vou ler agora, a tradução ecumenica da Bíblia traduz por respiração. E por quê? Porque alma tem o sentido primário de pessoa viva, mas alma pode ser também vida, respiração, ela pode se aplicar até pronomes pessoais, né. Davi, Salmo 42, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Ou seja, por que que eu estou abatido? Então, queridos, tenham isso em mente, ó. Nem sempre a palavra alma é pessoa viva. Ela tem várias nuances. Aí você pode perguntar, Leandro, por quê? A resposta é simples, ó. O hebraico, ele não é um idioma rico em verbetes, em palavras diferentes. Então, uma palavra pode ter vários sentidos. Aí você pergunta, mas como que eu vou saber? É pelo contexto. O contexto imediato ajuda você a identificar. E eu vou orientar para vocês aqui a leitura de um capítulo, ó, esse livro aqui, do doutor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, é o nome. É um livro espetacular. Ele aborda a teologia e a filosofia de uma forma muito interessante. Mas aqui tem um capítulo, que é o capítulo 4, que eu recomendaria muito que vocês lessem. Porque esse autor, ele é batista, ele é pastor aqui no Brasil, ele é formado no exterior, é professor de filosofia, teologia sistemática, e ele apresenta a visão bíblica aqui sobre alma. Que o batista crê na imortalidade da alma, ele não. É, o doutor Jonas Madureira, no capítulo 4, a teologia do autoconhecimento, o que que ele explica aqui? Que pra você conhecer corretamente a Deus, você tem que conhecer primeiro a si mesmo. E se você souber que a sua natureza é holística, ou seja, que aquela noção grega de que corpo e alma não faz parte da Bíblia, você vai entender melhor a Deus. e aí ele explica aqui os vários sentidos de alma, ele mostra aqui que alma na Bíblia também pode ser apetite, garganta, faminta, muito amplo, muito amplo o significado. Então, esse livro valeria a pena você ter, só pelo capítulo 4, mas o livro inteiro é maravilhoso. Então, eu só quis me deter um pouquinho nisso, Isaías, pra mostrar assim que há versões que apresentam o termo alma de uma forma mais ampla, que nós não podemos dizer que só tem um significado. É, é o risco de criar uma tese em cima de um verso também, né? É um perigo. É, então se pegar só essa versão e só esse verso você pode distorcer. É, imagina, Senhor, eu te rogo que a alma do menino volte a ele. Como é que tu vai explicar isso se você não tem a noção da antropologia bíblica, né? De que não há vida fora do corpo e se você não tem traduções alternativas que mostrem que a alma tem uma gama de significados incrível, né? Temos um microfone aqui, pode pegar a Bíblia. Onde que está o microfone? Isso. Bíblia, usa o microfone e fica melhor pro pessoal acompanhar. Não, aqui nos escritos de Ellen White também ela fala o termo alma, mas ela se refere a alma como vida interior. Isso mesmo. E a Bíblia faz a mesma coisa. Você está certíssima. Ellen White usa o termo alma como vida interior. A Bíblia usa, assim como Ellen White, como a sede das emoções, a mente. Então, é um amplo significado que ele usa. Agora, eu garanto pra vocês nenhum desses significados dá a ideia platônica de uma entidade que vive fora do corpo. Agora, falando desses dois casos, Leandro, acho que é importante a gente comentar algo que chama a atenção a gente tem aqui uma família pobre, a gente tem um milagre com uma mulher rica que não tinha filhos. Isso é importante. A gente tem Moisés que era um dos maiores líderes da história envolvido numa ressurreição. A gente tem Jairo que era uma autoridade também. A gente vê uma diferença de classes. É uma clareza de que realmente Deus não faz extinção de classes. Rapaz, isso é muito importante. Veja, Deus ressuscita pessoas pobres, pessoas ricas. Por quê? Essa ideia, queridos, que existe na nossa sociedade de luta de classes, que coloca proletariado contra a burguesia, isso é do Satanás, isso é do demônio, e quem se apega a isso, ele está indo no caminho do demônio também. Tá? bem o que discutir isso. Porque a luz da Bíblia, o que diz Galatras 3, 27 a 29? Que em Cristo, não há homem, não há judeu, judeu, não, não há homem, não há mulher, não há judeu, gentil, não há escravo, não há livre. Todos são um em Cristo. Essa teoria de Karl Marx, de luta de classes, é uma bobagem, com todas as letras maiúsculas. Sabe qual é a principal luta de classes que existe, de acordo com a Bíblia, é a de Efésios 6,12. A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades espirituais do mal nas regiões celestes. As duas lutas que estão em classe, são seres humanos e demônios. A Bíblia adverte contra o perigo de amar o dinheiro. Não pelo, porque Abraão era pai da fé e era muito rico. E o fato dele ser rico não impediu dele ser o pai da fé. Agora, essa luta de classes, que separa as pessoas ao invés de uni-las em torno da cruz, é demoníaco, é diabólico, e se você aprova isso, Deus vai cobrar isso de você. E além disso, as ressurreições mostram que Deus atende pobres, atende ricos, Ele quer salvar a todos. João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira, não amou simplesmente o proletariado. Deus ama o mundo de tal maneira que Deus ser filho unigênito, para que todo que nele crie não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa luta de classes, ensinada por Karl Marx, tira isso da cabeça que esse cara era ateu. você não pode acreditar num ateu. Você tem que acreditar em Paulo, que fala que as duas classes em luta são seres humanos contra demônios. Eu vou preferir ficar com Paulo. Agora, se você quer ficar com um ateu, o problema é seu. Fica aí a dica. Agora, é interessante também, Leandro, ainda falando dessa mulher, no caso da história da mulher rica, ela tinha desejo de ter um filho, foi um milagre ela ter um filho, e aí morre esse filho. Isso leva a gente a pensar, poxa, quantas coisas boas a gente ganha e também perde nesse mundo. O que a gente poderia aplicar nesse contexto de você receber bênçãos, mas também algum momento como o vento vira, e aquilo que estava tão maravilhoso, tão abençoado, como que a gente permanece com fé nesse cenário. Tu sabes, isso aí mostra para nós que infelizmente, queridos, a vida sem Deus, ela é, ela não tem uma garantia de felicidade constante. Não tem. Não é que nós temos que ter uma visão pessimista da vida, nós temos que ter uma visão otimista, que Cristo morreu por nós na cruz, Ele pagou a nossa dívida, e hoje nós podemos ter a vida eterna graças a Ele. Mas nós temos que ter uma visão realista. Pode chegar o momento em que aconteça isso que aconteceu com ela, não é? Teve uma bênção, não podia ter um filho, teve e ele morreu. Ou seja, num mundo de pecado, essa é a nossa realidade. Mas, aí tem uma esperança também. Mesmo que às vezes o diabo coloque o dedo, né, e nós percamos uma coisa boa que recebemos de Deus na vida, Deus, Ele pode transformar o limão numa limonada. Ele tem esse poder. Ele pode transformar a coisa ruim numa bênção. Eu já passei por momentos, esses da minha vida, muito duros. Um deles, que eu tinha com 25 anos, foi o momento que eu tive o pior grau de depressão na minha vida. Eu perdi 15 quilos em 20 dias. Eu senti a morte. Eu não queria morrer, mas eu senti ela, bem de perto. Só que o que que acontece? Naquela época eu pensava, mas por que que eu estou passando por isso? Hoje eu não tenho dúvida alguma. Não foi Deus que fez com que eu ficasse daquele jeito. Óbvio. Só que Deus, Ele tem o poder de transformar a tragédia numa bênção. Eu dou graças a Deus, porque apesar daquilo que eu passei, Deus transformou a minha vida numa bênção que eu não tenho nem como agradecer e nem mereço. Por causa daquele evento. Poderia ser trágico. Poderia ser trágico, poderia ter me levado à morte. Só que Deus me sustentou na sua misericórdia com aquilo. Deus me ensinou muita coisa para a minha vida e para ajudar outras pessoas. Então, eu quero mostrar isso para vocês, irmãos. Aqui, aparentemente, ela perdeu uma coisa boa. Mas Deus, Ele pode transformar isso numa bênção. Tanto que Ele usa o profeta Eliseu e traz de volta esse menino. E aqui teve um desfecho bonito, mas a gente vai ter esse desfecho quando Jesus voltar. Vai. Essa é a nossa esperança. Ó, nós não podemos ter dúvidas, queridos, da ressurreição. Não tem como ter dúvida, tá? Porque a primeira vinda de Cristo, você sabe, né? Até o ateu a crer que Jesus veio um dia nesse mundo. Hoje em dia, um ateu que diz que Cristo não existiu, ele é chamado no meio acadêmico de burro e com razão. Então, o Jesus histórico, ele existiu mesmo. não tem como dizer que não. Agora, pra nós que sabemos que Cristo não era um lunático e tinha uma inteligência muito superior, a primeira vinda dele é a garantia da segunda. É a garantia da ressurreição. Então, você não pode ter dúvida de que você vai ver de novo aquela pessoa que você ama que morreu. Eu não tenho dúvida. Se ele veio a primeira vez, como é que ele não vai vir pela segunda pra concretizar aquilo que ele começou lá na cruz? Então, você tem a certeza a morte não é um adeus, é só um até logo. Muito bom. Tito. Microfone aqui do Tito. Tá ligado? Tá ligado. É o seguinte, é importante destacar também, professor, a gente percebe nesse momento da lição da viúva, ali fala sobre a viúva fenícia, a sunamita, mas a de Nain que foi atendida, né? E ela nem pediu. Ela nem pediu. As outras pediram e não foi atendida. Por que isso? Era a minha próxima pergunta, Tito. Agora se deu mal. ali foi interessante, ali Jesus, Jesus fez questão de atuar naquele caso sem pedir, porque Deus, ele não nos abençoa só quando pedimos. Deus não nos dá as coisas só quando pedimos, ele quer que pensamos, mas Deus, ele nos abençoa, nos ajuda, nos ama até quando não pedimos. Ó, você que é um pai e uma mãe, você só dá as coisas boas para o seu filho se ele pede, quer dizer que se ele não pedir, você não vai dar nada para ele. Não é assim. Você ama, você dá. E neste caso aconteceu algo muito interessante. Aqui em Marcos 5, né? Fala que tinha aquele cortejo fúnebre de uma, imagine, uma mulher, filho único, perdeu aquele filho. E aí diz que ele se sentiu comovido. E ele foi até lá, tocou no caixão do menino, deu a ordem e o menino ressuscitou. O que que isso nos mostra? Deus, ele quer que nós peçamos, Jesus diz em Mateus 7,7, pedi dar-se-vos-á, mas ele não depende só de pedirmos para ele nos ajudar. Ele toma muitas vezes a iniciativa, ele quer resolver o problema. Então, se às vezes você nem sabe como pedir, não tem problema. Peça do seu jeito e Deus vai resolver o seu problema. Ele se preocupa apesar de... Exatamente. Muito bom. Agora, Leandro, vai lá, vai lá. Eu acho que muitas vezes a gente se sente indignos de pedir. A gente acha que a gente está no fundo do poço tão grande que a gente não... O que a gente falar ou pedir a Deus não vai passar do teto. Aqui é mais uma prova de que Deus, Ele olha, Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós estamos vivendo. E se você ainda se sente indigno de pedir a Ele, Ele te atende. Isso é bonito de ver o nosso Deus. Então, a gente, com isso, também tem que tirar uma lição de que a gente não precisa se sentir indigno. Quanto mais fundo você estiver, é aí que você precisa realmente falar com Deus e pedir. Porque é só Ele que vai conseguir tirar você do fundo do poço. O diabo, Tito, quer que a gente pense, que nós pensemos isso. Faz de tudo para a gente pensar assim. Ah, você é indigno, então não peça. Ah, você é indigno. Ah, já que você fica cometendo os mesmos erros, é melhor você nem vir mais na igreja. Tudo isso é pensamento do diabo. Por quê? Se perto de Deus eu estou com dificuldades na minha luta contra o pecado, imagine ir longe. Aí que o diabo vai tomar conta de mim mesmo. Então, não desista. Como eu disse não deixe que esse pensamento de indignidade fique em você, porque é a dignidade de Cristo que foi transferida para você. A justiça de Cristo é transferida para você, então você tem esse direito por Cristo. Então, exerça a sua fé nele. Temos lá um microfone com quem está ali? Robson. Pode falar, Robson. nos exemplos do antigo testamento não está na lição, mas eu queria saber sobre os ossos de Eliseu. No antigo testamento a gente vê os profetas intercedendo e Deus ressuscitando. No novo a gente vê Jesus mesmo fazendo a ressurreição. Mas no caso dos ossos nenhum profeta intercedeu pela pessoa ali. então, eu só queria ver se eu estou certo do raciocínio. Realmente aconteceu, meu irmão, uma vez de um soldado cair sobre os ossos do profeta e esse cara ressuscitar. Por quê? O que Deus estava ensinando ali? Naquele momento, o povo de Israel estava muito se afastando mais ainda de Deus e descrendo no dom profético. E o que Deus mostra para eles? Que mesmo seu servo morto Deus atuaria por meio dele. E aí aquilo gerou no povo a certeza do seguinte, não Deus o profeta realmente tem que ser respeitado né apesar de morto não que houvesse um poder nos ossos dele né mas Deus pela consagração desse profeta Deus fez aquele milagre para mostrar o seguinte ó, vocês tem que dar atenção ao dom profético parem de ser rebeldes porque se depois de morto eu posso usar esse profeta então deem atenção a tudo o que ele disse quando ele estava vivo então ele quis ensinar isso para eles isso nos mostra mesmo na morte um profeta daquele nível de consagração Deus poder colocar o poder dele naqueles ossos ressuscitar uma pessoa então Deus realmente para ele nada é impossível né Deus usou o momento não que houvesse um poder nos ossos Deus usou aquele momento explicado irmão tem mais uma mão aqui 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 Joelma bom dia para vocês olha só bom dia eu disse acho que no outro sábado na escola sabatina que Deus ele nos presenteou com a vida então somos todos criaturas dele agora em relação a essas ressurreições que apareceram na lição eu durante a semana fiquei pensando e aí eu percebi e entendi ou nós podemos entender que em todos os casos Deus é que tem a vida seja para o pobre para o rico para o enfim não importa Deus é que tem a vida tanto é que ele nos mantém com vida eu gosto de um texto minha irmã que é Colosseis 1 17 ele diz assim falando de Cristo diz assim ó em Cristo tudo subsiste o que que quer dizer isso todos os seres do universo eles são mantidos vivos por Cristo quando nós falarmos da ressurreição de Lázaro vocês vão entender porque que Cristo é chamado em Atos 3 15 de autor da vida ele é quem mantém tudo e todos então a vida eu gosto desse pensamento de um teólogo alemão a vida é uma autorização de Deus para nós existirmos porque só vem dele e cientificamente né vida provém de vida um organismo vivo só pode provir de outro organismo vivo né então negar a existência de Deus queridos é é muita rebeldia né agora Leandro antes de entrar em Lázaro aí eu acho que é interessante destacar ali Marcos no acontecimento com a filha de Jairo como Jesus ele ele enfatiza a comparação com o sono essa é uma Jesus faz questão de chamar falou que a menina não estava morta mas dormia né aí o pessoal até riu dele só que o seguinte ele usou a metáfora do sono o que é a metáfora né metáfora é você usar uma palavra que tem um significado diferente com o objetivo de suavizar o que a palavra original iria dizer então ao invés de dizer que a menina estava morta que o povo já estava desesperado ele usa o termo ela está dormindo então ele usa a metáfora do sono para dar uma aliviada no peso da linguagem mas não só para isso é para justamente mostrar que com esta metáfora ele está ensinando que a morte é um estado de inconsciência então ao usar esta metáfora e vários autores bíblicos usam esta metáfora do sono né você vai para Davi no salmo 13 verso 3 comparar a morte ao sono é jeremias e jeremias 51 e 57 daniel em daniel 12 versos 2 e 12 depois você vai para paulo terça alunos 413 então vários autores usam a metáfora do sono para suavizar e mostrar que não é um estado de consciência fora do corpo eu vi até algum comentário justamente de que nesses episódios se tivesse uma evidência de vida após a morte alguém teria relatado né especialmente Lázaro especialmente pelo tempo daria para que não sei se tu vai entrar nisso agora vamos falar de Lázaro Lázaro amigos olhem bem se alguém que deveria ter tido uma experiência após-morte é Lázaro ele ficou morto quanto tempo vocês lembram? 4 dias ele teria tempo suficiente para ter ido para um lugar intermediário para o céu agora interessante quando ele ressuscita você não tem nenhum registro bíblico de que ele tenha descrito uma experiência depois da morte e uma outra coisa interessante quando Cristo ressuscita ele Cristo não diz assim Lázaro desce daí ele fala assim Lázaro sai para fora pelo simples fato que ele não estava no céu e acabou agora se ele estivesse no céu Cristo teria sido um pouco maldoso com ele você imagine também o camarada lá glorificado feliz da vida volta aí volta aí e aí de repente ele tem que voltar entrar naquele corpo em decomposição vir para esse mundo e morrer de novo Jesus teria sido meio maldoso com ele ali então quando Jesus diz assim Lázaro sai para fora queridos é simplesmente pelo motivo de que Lázaro estava ali no sepulcro na rocha ele não estava em outro lugar e você sabe né porque que Jesus falou Lázaro né Helio Aite diz que se ele não chama Lázaro pelo poder que Cristo tem todos os mortos de todas as épocas tem um ressuscitado ele tem que ser específico Lázaro sai para fora porque se ele não fala isso tem que ser todo mundo e Jesus esperou intencionalmente esse período certo? esperou sabe por que Isaías aqui a maior prova da divindade de Cristo está nisso aqui todos os profetas foram usados por Deus para fazer este milagre não vários profetas como alguns que vimos aqui mas Jesus é o único que dá a vida para alguém que está em estado de decomposição Elias não conseguiu fazer isso Eliseu não fez isso agora Jesus fez e por que? aqui que está o detalhe Atos 3.15 quando o Pedro está pregando ali ele fala para toda aquela turma o seguinte olha vocês mataram o autor da vida isso aqui é muito sério Jesus não é qualquer um meus irmãos ele é o autor da vida é por isso que mesmo camarada em estado de decomposição há quatro dias já cheirando mal ele pode dar vida para ele isso é a coisa mais simples do mundo então veja o Jesus que você segue e adora não é um mero ser humano ele é um ser divino se o camarada não crê na divindade de Cristo com um relato desses não tem muito mais do que fazer por ele né porque é só Deus pode devolver a vida a alguém em estado de decomposição e ele e ele diz né João 11.25 eu sou o caminho a verdade não João 14.6 eu sou o caminho a verdade e a vida João 11.25 eu sou a ressurreição e a vida então Cristo amigos é o autor da vida quando você na bíblia que Cristo é o filho de Deus tu tem que tirar da tua cabeça essa ideia de que ele foi criado por Deus que ele é o filhinho que Deus pegou no colo não tira isso da tua cabeça na bíblia não tem esse significado né Cristo é filho de Deus porque na compreensão judaica se você lê João 5.18 e João 19.7 filho quer dizer igual filho na bíblia não é só alguém que é criado por alguém é alguém igual então Cristo a segunda pessoa da divindade assumiu esse termo filho para poder Deus ensinar um pouquinho para nós como que há relação entre as pessoas da trindade mas a grosso modo Cristo não é filho de Deus Pai porque em Isaías 9.6 Cristo é Pai da eternidade se ele é Pai da eternidade como que ele é filho de alguém meu Deus no sentido grosso moro do termo ele se tornou filho de Deus na encarnação porque Deus fez com que ele encarnasse tá mas em essência Cristo ele é eterno como Pai leia o desejado todas as nações página 530 em Cristo a vida original não emprestada e não derivada ele não recebeu a vida do Pai ele tinha em si mesmo isso é bem profundo esse seu comentário tem uma mão aí Leandro quando Jesus foi informado da situação do estado de saúde de Lázaro ele poderia ter vindo imediatamente mas ele nem demorou alguns dias porque ele demorou esses alguns dias exatamente diz ali no contexto Murilo ele disse para a irmã dele o seguinte que ela iria ver a glória de Deus nesse evento e como que ela veria a glória de Deus no fato de mesmo um camarada em decomposição por quatro dias Jesus chama ele de volta à vida aí eles viram que rei o Jesus era Deus mesmo tinha alguma questão com os gregos também esses dias já ouvi agora esse insight do período era alguma prova também da crença dos gregos sobre a morte tem uma questão sim perdão? é os quatro dias né que aí depois disso seria inviável qualquer ressurreição porque o espírito já estaria num outro nível a alma estaria num outro nível mas Cristo desmente totalmente essa questão grega da natureza humana e queridos isso é maravilhoso olha é a doutrina espírita por exemplo ela ensina que quando a pessoa morre ela vai para um mundo espiritual uma espécie de um hospital espiritual aguardar o próximo corpo no qual ela vai reencarnar só que o que que acontece é uma existência imaterial e a bíblia não ensina isso na ressurreição em Mateus 26 29 Cristo diz assim para os seus discípulos olha eu não vou beber do suco dessa fruta aqui até o dia em que eu beber com vocês no reino do meu pai o que que isso significa que a vida após a morte é algo físico você vai se alimentar no céu você vai abraçar as pessoas a doutrina espírita ela dá uma esperança para as pessoas mas não é esperança bíblica porque você vai chegar nesse mundo espiritual você quer abraçar um parente um amigo a tua mão passa do outro lado dele porque ele é um espírito imaterial esta noção grega espírita não está na bíblia na bíblia diz Mateus 8 11 você vai se assentar na mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus você vai ter uma existência física real então o que a bíblia promete é melhor do que o que o espiritismo oferece por mais lógico que o espiritismo possa ser ele não é bíblico essa é a importância de a gente estudar porque a influência de todo lado para acreditar no espírito na vida você é na tv é a hollywood fazendo isso é os livros é as religiões então é por isso que no início eu comentei o desafio de você estudar essa lição e realmente ganhar conteúdo e argumentos para poder defender a verdade à luz da bíblia Leandro só as últimas só conclusão então para deixar com a igreja sobre o tema dessa semana Isaías isso aqui amigos é muito importante uma vez eu falei aqui na classe né com o pessoal no livro dissemos para a igreja volume 1 se eu não tenho enganado é o capítulo 78 mas é fácil você achar se não for o 78 conta a história do pastor Moses Rull pastor Moses foi um pastor adventista apologeta Deus usou muito esse pastor nos dias de Eli White em debates com espíritas e vários espíritas se tornaram adventistas do sétimo dia por influência do trabalho do Espírito Santo por meio desse pastor só que teve um problema o pastor Moses começou a pisar muito no terreno encantado de Satanás e Eli White mandou algumas cartas para ele dizendo olha Deus me disse que você não deve continuar fazendo isso está se aprofundando muito nessa teoria em resumo queridos o pastor Moses Rull que era pastor adventista e que trouxe vários espíritas para o adventismo virou médium espírita se isso aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós se nós não estivermos embasados na palavra de Deus e se nós brincarmos com esta coisa chamada espiritismo não brinque com isso estude a Bíblia estude essa lição porque no desfecho final do conflito cósmico duas doutrinas unirão as pessoas contra o povo de Deus imortalidade da alma e observância do domingo se você não for capaz de defender essas duas doutrinas você vai se enganado você vai ficar junto com aquele outro grupo então não brinque estude leia uma lição como essa você tem que encadernar e ter na sua biblioteca e estudar e outra coisa para finalizar lembre-se do que Jesus diz em João 6,40 tá? apegue-se a essa certeza ele fala assim ó a vontade do meu pai é que todo aquele que ver o filho e nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia a morte não é o fim é só um até logo e essas ressurreições são simplesmente vislumbres da ressurreição geral que teremos a oportunidade de presenciar porque os vivos né? poderão ver os mortos sendo transformados eu almejo muito por esse dia né? quero rever os meus avós né? que tanto amo você também tem pessoas que você gostaria de rever então não alimente só uma esperança na ressurreição alimente a certeza porque se Deus falou vai acontecer muito bom obrigado viu Leandro pela por esse momento com a gente aqui creio que a igreja ganhou muito com esse momento e conhecimento obrigado aí pela sua presença e convido vamos ficar em pé e você faz uma oração para encerrarmos obrigado Isaías pela excelente condução da lição viu? obrigado amigos pelas participações e se eu fui às vezes meio forte algum assunto me perdoem né? meu propósito não é magoar nenhum amigo nenhum irmão mas eu tenho que dizer para vocês aquilo que está na Bíblia porque senão Deus vai cobrar de mim depois né? então eu tenho que ser claro Senhor obrigado por esses momentos aqui por esses meus irmãos eu peço que o Senhor coloque no nosso coração a certeza Senhor de que essas ressurreições realizadas antes da ressurreição de Cristo elas são pequenos vislumbres da grande maravilhosa ressurreição que o universo terá a oportunidade de testemunhar será um momento Senhor Deus maravilhoso vermos vermos queridos que nos deixaram por causa da morte e estarmos com eles novamente para colocarmos toda a nossa conversa e o nosso amor em dia Senhor não nos dê apenas esperança nos dê a certeza de que isso vai acontecer porque se Jesus veio pela primeira vez e venceu a morte ele vai vir pela segunda vez e concretizar a sua vitória sobre a morte dê-nos Senhor Deus sabedoria para entendermos este assunto importante e podermos também ensinar e evangelizar pessoas sinceras é o que pedimos em nome de Jesus Amém